Rádio França Internacional Segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI Em português, esta segunda-feira temos a rúbrica de esporto Marco Martins faz-nos o rescaldo do cano No espaço convidado, Cristiana Soares entrevistou o Ministro das Relações Exteriores de Angola Teto António sobre a Cimeira da União Africana que terminou ontem em Addis Abeba, na Etiópia Convidado A chefiar a delegação angolana na 35ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana que decorreu este fim de semana em Addis Abeba, na Etiópia esteve o Ministro das Relações Exteriores, Tete António Aos jornalistas, no final da Cimeira o chefe da diplomacia angolana deu conta do balanço deste encontro Relativamente ao balanço, eu penso que a Cimeira tomou algumas decisões importantes Primeiro é a questão candente, que é a questão de saúde Relativamente à questão das pandemias, a Cimeira adotou, portanto, a personalização do Centro de Controle da Doença nomeadamente o fundo para as pandemias E depois dá-se uma personalidade jurídica mais reforçada a este órgão que para poder realmente fazer face às doenças também e criar antenas regionais que é importante para que todo o continente seja aberto de forma atempada quando acontecerem pandemias Depois é a personalização da agência de medicamentos africana Como sabem, um dos problemas que o continente enfrenta é a qualidade de medicamentos que vem para a África Há muitos medicamentos falsos, mas é preciso que nós próprios criemos essas condições Portanto, o Pai Segurança, o relatório Pai Segurança, com certeza, são situações de conflito que já conhecemos Mas também foi renovado o órgão importante que é o Conselho de Pai Segurança Há 15 novos membros do Conselho de Pai Segurança Porque na verdade é o órgão que deve cuidar desses desafios que o continente tem hoje em matéria de Pai Segurança Agricultura, claro que foi o tema, falou-se de nutrição, falou-se de resiliência E a agricultura continua a ser uma prioridade do continente Do balanço geral da Cimeira para o balanço em relação à Angola O ministro das Selações Exteriores, Teta António, anunciou o facto de Luanda liderar a organização da Cimeira sobre o terrorismo A de ocorrer no final do mês de maio em Malabo, na Guiné Equatorial Relativamente ao balanço de Angola, penso que para Angola Primeiro, fomos eleitos membros do Biro, representando a África Austral E segundo, a decisão que foi tomada hoje de nós podermos organizar a Cimeira sobre o terrorismo Como sabe, durante dois anos não houve possibilidade de implementar essa decisão E foi graças à insistência da Delegação Angola Essa Cimeira vai ser organizada no fim de maio Em Malabo, portanto na Guiné Equatorial Portanto, haverá uma Cimeira sobre questões humanitárias Ao mesmo tempo, num segundo dia, vai-se organizar a Cimeira sobre terrorismo e extremismo violento A Delegação Angola também defendeu que era preciso alargar um pouco o tema Não se vai tratar sobre terrorismo, mas vai-se tratar também das mudanças inconstitucionais Em linguagem mais simples, são os golpes de Estado que no continente africano estão a multiplicar-se Mas foram tomadas algumas decisões concretas sobre os ocorrentes golpes de Estado que aconteceram em 2021 No continente africano e já em 2022? É por isso que estávamos reunir em Malabo Que é para tomar decisões concretas Para que a África não faça esse retrocesso Porque já são situações que já sejam ultrapassadas Mas que estão a voltar ao continente Relativamente à outra questão A decisão da Cimeira sobre a questão da concessão do Estatuto de Observador a Israel A Cimeira decidiu criar um comitê de chefes de Estado Que vai, portanto, trabalhar na questão E ver a forma possível de nós termos uma linguagem comum como continente Penso que o denominador comum é que o continente quer manter-se unido E esta é a fórmula mais sábia que se encontrou para nós podermos analisar essa questão E como não podia deixar de ser De fora das discussões dos chefes de Estado e do governo da União Africana Não ficou a Cimeira com a União Europeia Prevista para os dias 17 e 18 de fevereiro em Bruxelas Um encontro que decorre sob a presidência francesa da União Europeia Tete António fala numa mudança de formato Já foram passadas algumas linhas de forças A primeira linha de força é um pouco mudança de formato Porque geralmente nós temos o discurso de abertura Depois outros chefes de Estado também fazem discurso O que se pretende agora é termos temas identificados Sobre os quais os chefes de Estado africanos e europeus vão interagir Portanto, vão trabalhar de forma interativa Ao invés de fazermos discursos gerais e termos conclusões que vão a soluções concretas As declarações de Tete António, ministro das Relações Exteriores de Angola Ele que em Addis Abeba chefiou a delegação angolana Na 35ª Cimeira de Chefes de Estado e do governo Que decorreu na capital eutíope este fim de semana De Addis Abeba, Cristiana Soares, RFI Aデis Abeba A Halia Força, RFI E a Art savourão A Lei Ába A Hipster Aровina Como a de Teia A Lei Ába A Coberto A Renewitador A Ideade Instagram spoida